Deve ter ocorrido ontem, é quarta-feira, perdão, é quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020, a inauguração do Laboratório Municipal, o BDS, BDS, Unidade Básica Distrital de Saúde, Castelo Branco, o Laboratório Municipal deve ter sido inaugurado ontem, de acordo com uma postagem, uma foto com o prefeito Duarte Nogueira de Costas, que foi compartilhada no Instagram dele, Duarte Underline Nogueira, ontem, agora não sei o horário, mas deve ter sido o período da manhã. Inauguração, por sinal, do Laboratório de Pesquisas, por sinal, na UBDS Castelo Branco. O que vocês acham sobre isso? A onda notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, nós serão juntos e vocês também que estão conosco no canal. Se está passando daqui e ainda não tem inscrição, por favor, se inscreva, critique, compartilhe, critique, compartilhe, elogie, dê o seu joinha e divulgue para todos os seus amigos. Quanto mais gente conosco, melhor. Essa informação eu constatei, acho que foi ontem, no final da tarde, em torno de umas 7 horas da noite adentro, eu acho, ontem, quarta-feira, 12 de agosto de 2020. Pessoal aí que usa o... que faz consulta médica, no caso, do Castelo Branco, fala para a gente sobre isso aí, os boias próximos aí. Fique na bota, uou!